Olha aí, meu irmão, ó. Tá vendo aquele negócio ali, ó? Tão dizendo que tem mais de 20 anos de idade, tu acredita? Que é isso daí? Um elefante, é? Vixe, meu irmão, parece que tá com catapora. Já tô com medo só de ver a tomba dele, imagina o tamanho do bicho. Deixa o mulher cair, meu irmão. Isso aí é a tal da abelha-limão. Abelha-limão? Ah, sim. Que o patrão usa pra botar no xarope, né? Quer dizer que é isso aí, é? Não, meu irmão, então é com nojo. Tu vai já saber o que é. Pelo tamanho da casa deve estar lotado de abelha-dentro, ó. É mesmo, ó. Um monte de abelha-dentro deve ser bom pra polinização. Ah, vede. Essa é a raposa dos galinheiros. É o nome que dão pra ela iratim corrupto também. Porque ela entra no rancho da gente e devoram tudo. Essa baita entrada que fizeram na frente fizeram as custas de centenas de nossas irmãs. Ah, é ladrão, né? Pode deixar ela aparecer aqui com o patrão pra correr na ponta da peixeira. Vai nessa. Não é fácil não, menino. Pois como é que vocês fazem aí se nós tentarmos invadir a casa de vocês? Barbaridade, tchê. Nós temos que deixar as vigias muito espertas. Atentas. E fazer boas amizades na vizinhança. Porque daí uma bem ajuda a outra. E quando o frouxão aguarda e elas entram, aí é só com a ajuda do patrão. Ele tira o teado do nosso rancho, dá umas baforadas, pra aquele cheiro mais de suado se absorver. E aí nós voltamos a peliar. Eu ouvi dizer que quando elas invadem as casas das abelhas, elas levam um monte de alimento larval pra comer com as amigas dela lá. É verdade, é? Hum, acredito não, minha irmã. É mesmo, é? Dá uma tristeza doida no desespero mal do mundo. Só de pensar nelas quebrando tudo por dentro. Um trabalho doido nós chamamos de fazer as coisas, né? Até os bebezinhos elas matam pra carregar o alimento larval que tem dentro da célula. Aqui no nosso rincão, o patrão carca um litrão na porta da entrada nossa e captura tudo elas que estão saindo sorrateiras. Ainda bem que o patrão de vocês sabe fazer essas coisas aí. Aí vocês não morrem, né não? É isso aí, tchê. E tem um link na descrição do vídeo que mostra os acontecimentos que já presenciamos por aqui. Ah, pô, eu vou dizer pro meu patrão dar uma olhadinha pra se prevenir. É bom vocês também olhar, viu?